Olá, olá, bem-vindo a mais um programa aqui no CT Segurança do Hackeando Marketing. Meu nome é Michele Barbosa do Canal da Segurança e o assunto de hoje é prospecção de clientes. Como e onde fazer prospecção de clientes para a segurança eletrônica? Mas antes de começar o assunto, deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo aí com seus colegas de profissão, não existe concorrência e vamos que vamos aqui entrar nesse assunto. Bom, então já iniciando e falando sobre prospecção. Primeiro é importante entender uma coisa, se a sua empresa está no momento de realmente necessitar de prospectar novos clientes ou se te falta prospectar os clientes que você já tem, fazer vendas para os clientes que você já tem, aumentar o seu LTV, aumentar o valor daquele cliente dentro da sua empresa. Porque existe um fato importante, quando você já tem o cliente, o CAC, o custo de aquisição por esse cliente é muito menor do que você prospectar novos clientes. Esse é o primeiro fato. Bom, se diante disso você entendeu que você já faz bem o para-casa, que você já faz bem esse feijão com arroz, que é oferecer todas as possibilidades, todas as aplicações possíveis para os clientes que você já tem, então chegou o momento de você pensar em novas prospecções. Como que você vai fazer isso? Bom, aí a gente vai dividir. Então você tem a possibilidade de fazer prospecções ativas e prospecções passivas. E aí eu vou falar agora de várias maneiras de você encontrar clientes que precisam se conectar com você e comprar segurança eletrônica. Nunca se esqueça de uma coisa. Quando a gente vende segurança eletrônica, a gente não está vendendo uma câmera, a gente não está vendendo um sensor de alarme, muito menos vendendo uma sirene ou um conector. Você está vendendo uma solução. Você está sanando uma dor do cliente. E cada cliente é único e ele vai se conectar com você pela dor dele ou pelo desejo. Então, cada cliente você vai ter uma conexão e uma comunicação única. Então, existe uma forma de prospectar muito conhecida no mercado. Quem inventou esse nome foi o Ícaro de Carvalho, que é uma das maiores referências de marketing digital no mercado, que é a pesca em balde. O que é a pesca em balde? É você estar em comunidades, em locais em que os seus clientes estão e você gerar valor genuíno para aquelas pessoas, né? Porque são pessoas, para aqueles clientes. Como que você faz isso? Então, você a partir de agora, forma número um de você fazer prospecção. Você vai entrar em grupos de Facebook da sua cidade. Grupos de empresário, grupos de compra e venda. Pode ser no Facebook, pode ser no WhatsApp, pode ser no Telegram. Então, você pode entrar em grupos de síndicos da sua região, de condomínios da sua região, de comércios da sua região, de moradores da sua região. Você vai encontrar no Facebook, vai encontrar no Telegram, até no WhatsApp, diversos desses grupos. E aí, você não vai lá apenas ofertar os seus serviços de forma muito direta. Você vai gerar valor para aquela audiência. Então, você vai, por exemplo, explicar lá. Por que você deve escolher primeiro um sistema de alarme, ao invés de um sistema de set TV? Ou pode ser o contrário? Por que você deveria ter um sistema de câmeras na sua empresa? Quais são as principais características que uma câmera precisa ter? Você vai gerando valor, você vai ensinando, você vai educando, você vai entretendo, para depois você fazer uma oferta naquele grupo. Então, primeiro, você precisa gerar valor. Você pode, por exemplo, mostrar um vídeo. Gente, olha que novidade incrível que chegou. O controle de acesso, o reconhecimento facial. Olha que novidade incrível que chegou aqui na minha empresa. É um sistema de alarme totalmente sem fio. Sem fazer nenhuma oferta. Apenas mostrando conhecimento, mostrando autoridade, mostrando que você quer ajudar aquelas pessoas de alguma forma, mostrando, olha a diferença, olha como que essa câmera que saiu agora, Full HD, é muito melhor do que a câmera HD. Olha o detalhe. Você pode mandar vídeos. Olha como que foi a detecção de um invasor nesse cliente que a gente tem no sistema de câmeras. Então, vai gerando valor para aquela audiência. E assim, depois, você vai receber prospecções de forma automática. E depois também você pode fazer alguma oferta ali, se aquela comunidade, se aquele grupo permitir. Então, essa é uma forma. A segunda é você estar realmente também aonde esses clientes estão. Então, apesar da gente estar em um momento diferente na sociedade, onde os eventos presenciais ainda estão limitados, eles já começaram a acontecer. Então, você pode ir, por exemplo, em feiras de condomínio, em feiras de síndico, em reuniões do bairro ali, onde tem alguns comerciantes. Isso funciona muito bem para você prospectar aqueles clientes, porque todos nós temos essa demanda de se sentir mais seguro, de ter um sistema de câmeras, de ter um sistema de alarme aí instalado em casa. Só que alguns clientes não perceberam que um sistema de CFTV e de alarme pode sanar essa dor de insegurança dele. Ou seja, ele está em um nível de consciência muito pequeno. Ele está, talvez, até inconsciente do problema dele. E você vai estar ali para mostrar que existe um problema, para depois mostrar que existe uma solução, para depois mostrar que você faz aquela solução. Então, essa é a segunda forma. Estar de algum jeito nessas reuniões, nesses encontros, nessas feiras. Isso pode ser dentro de um distribuidor, isso pode ser dentro de um condomínio, dentro da reunião de um condomínio. Isso pode ser bem interessante. A terceira forma é estar nas redes sociais. de forma a ter prospecção ativa e passiva. Que redes sociais? Facebook, Instagram e YouTube. Você pode ter, e o ideal que você tenha, o cadastro da sua empresa no Google Meu Negócio, para que o Google mostre a sua empresa. O Google, no momento de uma pesquisa, mostrar que existe a sua empresa ali. Isso é tão importante e tão interessante, porque quando uma pessoa vai no Google e pesquisa projeto de CFTV, instalação de CFTV, ela é uma pessoa muito mais consciente do que uma pessoa que está no Instagram, por exemplo. Então, quando a pessoa pesquisa no Google, instalador de câmeras, instalador de alarme, empresa de alarme, ela já tem consciência do problema, da solução, ela só está buscando quem faça isso para ela. Então, é muito mais fácil. Então, você pode anunciar no Google, e apesar de ser um anúncio talvez um pouco mais caro, é uma pessoa totalmente consciente da solução. E também usar as redes sociais, porque a gente está na era da informação, a gente está na era do mundo digital. Então, utilizar o Instagram para mostrar esses conteúdos, mostrar os tipos de serviços que você faz, e automaticamente alguém vai ir te perguntando no direct, ah, você instala? Como é que é? Como é que você pode me atender? Então, essas são as três formas básicas que você pode utilizar para atrair novos clientes. Fazer pesca em balde, estar nessas comunidades, ir até esses eventos presenciais na sua cidade, mesmo que estejam sendo limitados, e também entrar com tudo nas redes sociais. Instagram, Google Meu Negócio, Facebook, de repente criar um site, um blog para a sua empresa, onde você consiga divulgar esses serviços. E existe uma quarta, que eu vou te dar de bônus aqui, que funciona muito bem para mim, e eu tenho certeza que se você aplicar, pode funcionar também, que são as parcerias por indicação. Então, você vai fazer uma parceria com uma empresa que tem o mesmo perfil de cliente que você, mas não oferta o serviço que você faz. Como, por exemplo, uma empresa de informática, que não oferece CepTV, pode ser uma empresa de internet, que não oferece ainda segurança. Imagina um provedor de internet, ele está na casa de vários clientes diariamente. E aí você se comunica, faz uma parceria com ele, que a cada indicação, a cada projeto fechado, você, por exemplo, vai comissionar essa empresa, este empreendedor, este técnico, de alguma forma. E que você também vai indicar os serviços dele. Então, funciona muito, muito bem. O número de... As indicações funcionam muito bem, porque uma outra pessoa falando de você. Isso gera uma prova social muito forte. Quando um outro fala de você do que você mesmo, isso tem um peso muito maior. Quantas vezes você já não fechou um serviço porque uma outra pessoa indicou? Olha, contrata o João, porque o João é um pintor muito, muito bom. E na dúvida entre contratar alguém que você não conhece e contratar alguém que foi indicado, você pesa pela indicação. Por quê? Porque alguém já experimentou, aquilo é uma prova social, a pessoa já está te falando que você pode confiar. E se a pessoa que está te indicando, ela tem um valor para você, de repente foi sua mãe, foi seu irmão, isso vai ter um peso muito grande. Seu pai te indicou um prestador de serviço, você vai confiar naquilo. Então, faça essas parcerias, porque a indicação, a prospecção por indicação, funciona muito, muito bem em empresas de segurança. Porque a gente está lidando com a sensação de segurança. A gente está adentrando a casa do cliente, entrando na casa dele para instalar um sistema de segurança. Então, obviamente, que se ele confia nesse prestador de serviço que uma outra pessoa indicou, isso tem um peso muito, muito maior. Então, fica de bônus aí essa outra forma de prospectar, que é a indicação. Bom, além disso, vou dar um outro bônus. Vou dar um outro bônus, muito, muito importante, que é colocar meta. Se você não colocar meta de prospecção, uma meta semanal, de preferência diária, nada do que eu falei aqui vai acontecer. Nada. Então, o que você vai fazer agora? Você vai colocar essas quatro formas aí de prospecção e colocar uma meta. Bom, essa semana, eu vou entrar em contato com três empresas para tentar uma parceria de indicação. Essa semana, eu vou entrar cinco vezes em comunidade de Facebook e criar um conteúdo lá. esta semana, eu vou nas minhas redes sociais criar um conteúdo e fazer uma prospecção, tentar conversar com esses clientes que estão chegando ali. Você pode, inclusive, impulsionar de forma até muito simples no Instagram. Lá, em cada conteúdo que você cria no Instagram, tem lá o botão impulsionar. Você pode impulsionar, colocar o público-alvo que você quer e você começa a atrair novos seguidores, novos clientes e de forma bem barata. E aí, talvez, não sei se você já ouviu isso muito, era muito comum até o pouquíssimo tempo atrás se dizer que esse botão impulsionar do Instagram, ele não traz ali algo que dê muito resultado. Só que, na verdade, grandes gestores de tráfego do mercado estão falando ao contrário, que eles testaram e estão tendo muitos resultados apenas com aquele botãozinho de impulsionar. Então, você nem precisa entender nada de anúncios na internet. É só clicar lá, colocar a sua conta que o Instagram já vai atrair, colocar o público certo, óbvio, né? Coloca o público da sua cidade, uma idade, características, o que eles estão pesquisando para atrair esses novos clientes. Bom, espero que tenha gostado. Não deixa de colocar aí nesse exercício para você colocar em prática, para você ter uma meta e qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Toda semana, a gente está aqui no CT Segurança levando conteúdo para você sobre marketing e vendas. Espero que tenha gostado. Até o próximo aí!